Olá, calouros do curso de licenciatura informática. Como é impossível estar presente em 10 polos simultaneamente, eu resolvi gravar uma mensagem de boas-vindas e apresentação a vocês. Sou o professor Raul Brandão, que neste momento é responsável pela coordenação do curso ao qual vocês iniciam nessa aula de hoje. Quero afirmar que é um prazer pessoal enorme receber a todos os alunos nesse dia. Dia esse que representa o início de mais uma trajetória estudantil na vida de muitas pessoas que estão presentes aqui. Saibam que muitos obstáculos e desafios vão surgir no decorrer do curso. Enfrentar e superar a todos eles serão nossas principais metas. Juntos vamos compartilhar conhecimentos, conquistas, sejam elas pessoais e principalmente coletivas. Basicamente, o meu papel nessa história que começamos a escrever será propor a vocês uma formação sólida e de qualidade, a fim de formar futuros colegas de trabalho. Sim, colegas mesmo, pois o principal objetivo do nosso curso é formar profissionais para atuar juntamente comigo no Magistério da Informática, capacitando as futuras gerações de nossa sociedade para entender e utilizar os recursos tecnológicos que avançam diariamente. Vemos a cada dia como é difícil estar antenado com as mudanças radicais que ocorrem rotineiramente. Assim, informa a todos que para trabalhar com tecnologia é necessário aceitar mudança de paradigmas a todo instante, notar que há diferenças e turbulências do dia a dia que promovem a evolução. No mais, eu quero deixar uma mensagem para lembrar vocês da importância a partir de agora. Os alunos desse curso serão professores do meu filho que está por vir. Assim, penso em me dedicar ao máximo por todos, pois o futuro do ensino da informática da próxima geração inicia-se hoje. Agradeço a atenção de todos e desejo muito sucesso! Música 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 Música